Um homem de 24 anos, ele está preso e outro foragido por conta da segunda fase da operação Sepulcro Caiado. Esta operação, você vai lembrar, teve grande movimentação, teve até o helicóptero Pegas, os várias pessoas foram presas. Esse é o objetivo da Polícia Civil, combater o crime organizado, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Minas e também em outros estados brasileiros. Ao todo, seis mandados de busca e apreensão e mandado de sequestro de bens, além de bloqueio de ativos financeiros e um mandado de prisão preventivo, estão sendo cumpridos desde as primeiras horas de hoje, em São João e Pomoceno. A ação já resultou na apreensão de diversas munições, um revólver carregado e três veículos. A Polícia Civil segue em busca de um foragido que é investigado por lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, direcionada ao tráfico interestatual de drogas. A primeira fase da investigação já tinha resultado na decretação de 48 mandados de prisões preventivas e bloqueio de mais de R$ 3,5 bilhões, o que você também acompanhou comigo no alerta, esta operação desencalhada pela Polícia Civil agora na fase 2, você vê que tem uma grande movimentação, uma ação bem expressiva da Polícia Civil aqui no nosso estado.